Olha meu povo, o repórter polícia continua aqui nas ruas da cidade de Santa Filomena no Maranhão Olha pessoal, não eu não, é o povo que mostrou aqui pra mim Todas as ruas, olha o nome dessa rua aqui, não sei da cidade Espedião Gomes, olha como é que tá aqui a situação, olha Aqui não é rua não, aqui tá parecendo um chiqueiro de porco Olha aqui, olha Olha aqui a situação, olha a fundura da água aqui, olha Olha aqui a situação, aqui olha Aqui menino, eu quando era menino, isso aqui eu fazia banhar, olha Olha aqui, olha Eita prefeito, ô meu pai do céu Prefeito, sei lá, você ia fazer um negócio com o povo aqui de Santa Filomena Olha como é que tá a situação da rua, olha Você pode até tomar banho, olha Olha aí, ó Ah prefeito E você disse que ia fazer a cidade a cidade mais linda Ia ser uma cidade esperançosa, cheia de esperança Olha aí Rapaz, pode afobar E a água aqui tá boa, que tá limpinha, fresquinha Ei Prefeito, olha Não vem com frio escuro pra meu lado não Que nem eu não, é o povo E agora eu vou fazer, eu vou aproveitar Porque lá na minha cidade não tem buraco não Agora eu vou tomar banho aqui, olha Ô mas tá bom, rapaz Ô coisa maravilhosa Ei prefeito, velho Pode afobar Eita prefeito Salomão Barbosa Olha Você tá de parabéns Aqui tá aparecendo a tábua de pirulito Ô prefeito rei do cão, menino Ah, viu Maria Olha Aqui é bom, menino Aí, olha É banhando mesmo É o repórter polícia Tomando banho no meio da rua No centro da cidade De Santa Filomena No Maranhão Não Ei